Esse é um erro inadmissível em português, ok? Pido, pida. Não fale isso. E aí pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Raçuca gravando outro vídeo pra vocês. Nesse vídeo, como sempre, eu vou estar explicando várias coisas. Algumas coisas pra que vocês evitem cometer certos erros em português, ok? Eu já gravei vários vídeos sobre erros. Se você não viu um vídeo que eu gravei sobre 13 frases que as pessoas cometem erros falando em português, tanto na parte escrita, quanto na parte oral, veja esse vídeo, ok? Muitas pessoas comentaram. Caramba, Felipe, eu tava cometendo esses erros e agora finalmente eu consegui entender o que é que tava errado. E agora eu tô falando corretamente. Mas por que isso acontece, pessoal? Mesmo que você esteja morando no Brasil ou se você tá falando muitas vezes com brasileiros, acontece de as pessoas terem um pouco de vergonha de corrigir, ok? Então é muito comum as pessoas cometerem erros em português e o brasileiro não vai corrigir. É muito provável que você já tenha passado por essa situação de cometer um erro durante uma semana, dois meses, três meses cometendo o mesmo erro e só depois de muito tempo você se deu conta que tava cometendo esse erro. Então esse vídeo é justamente pra que você evite cometer esses erros em português, ok? Se você quer aumentar o seu nível, se você quer falar bem, se você não quer falar portunhol, recomendo que você veja esse vídeo até o final. Um erro bem comum que eu vejo, principalmente quando o pessoal tá começando a aprender português é trocar isso por isso. Galera, isso é o posto de gasolina, ok? Nada mais. Você sempre vai falar isso, ok? Então isso que você está falando é muito útil, ok? Isso, não isso. Ele, elo. Galera, ele masculino, ela feminino, ok? Quando você quer se referir a homem, você fala ele. Ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu companheiro de trabalho, beleza? Ele, ela é minha irmã. Não confunda ele com elo, ok? Elo não. Esqueça elo, ele. Recentemente eu tava na internet e vi uma pessoa comentando. Tenho que fazer uma evolução do meu nível de português. Mas o que essa pessoa realmente queria dizer é tenho que fazer uma avaliação. Então não confunda a palavra avaliação com evolução, ok? Evolução é outra coisa, de evoluir, ok? Eu estou evoluindo, eu estou crescendo, ok? Evoluindo. E a outra é avaliação, do verbo avaliar. Outra também que eu vejo o pessoal se enrolando. Saúde, saudade. Galera, saúde é você, ok? Se você tem saúde é porque você não fica doente. Você não tem câncer, você não tem gripe, você não tem febre. Eu tô bem, eu tenho saúde. Uma boa saúde. E quando você tem saudade de alguma coisa é quando você sente falta de alguma coisa. Então não sei, você tá com uma namorada que vai pra outro país e você liga. Ah, meu amor, eu tô com muita saudade de você, ok? Faz muito tempo que a gente se viu. Então saudade, nesse caso, seria sentir falta, ok? Saúde, você, ok? Seu bem-estar. Saúde, uma comida saudável, beleza? É verdade, cara. Eu acho que você tem muita ração. Ração é comida pra cachorro, ok? Ração com C cedilha é comida pra animais em geral. O que a pessoa quer falar, na verdade, é razão. Então nessa frase que eu fiz agora pra vocês, na verdade a pessoa queria falar razão. Então razão com Z. ter razão. Você tá certo, você tá correto, eu estou de acordo, você tem razão. Só é lembrar da pronúncia do inglês, ok? Z, o Z, letra Z em inglês. Z, razão, zão, razão. E o outro, comida pra cachorro, ração, ok? Ração, sa, z, sa. Essa menina é muito fraca, esse erro já vi inúmeras vezes. Uma pessoa falar que alguém é muito fraco. Fraco, em português, é o contrário de forte, ok? Uma pessoa que é forte e uma pessoa que é fraca, ok? O que a pessoa queria dizer, na verdade, era magro. Magro, uma pessoa magra ou magro, ok? Homem, é o contrário de gordo. Então essa menina é muito gorda, essa menina é muito magra, ok? Fraco é de força. Uma pessoa forte, ela não é fraca, é forte. Então lembra disso, detalhe, ok? Não se confundam. Magra, contrário de gordo. Forte, contrário de fraco. Então imagina a situação agora. Você tá lá conversando com seus amigos, sua amiga, namorada, namorado que seja, pelo WhatsApp. Você tá deitado, conversando, sendo que você tá muito cansado, ok? Você tá lá deitado e de repente o celular cai na sua cara. Ou você adormece, ok? Você dormiu, ok? Adormecer. Você não se queda dormido em português, ok? Você adormece. E você não fica, eu fiquei dormido, não. Você adormeceu, ok? Eu adormeci ontem. Eu tava muito cansado, eu adormeci. Eu tava tão cansado ontem, cara, que eu conversando com a minha namorada, eu adormeci. No dia seguinte eu vi a mensagem lá inacabada. Tava a mensagem lá toda doida, os números tudo troncho. Então cuidado com essa palavra, ok? Adormecer, a gente fala adormecido. Eu fiquei adormecido, adormeci. Ele adormeceu, lembra? Ele, ok? Masculino. Ele adormeceu. Detalhe também que eu tô falando isso pra você, pra que você possa entender de forma mais clara, ok? Olha a palavra que eu acabei de usar, possa, do verbo poder. E por que eu explico essa palavra? Porque em espanhol você falaria poda. Sendo que em português você não fala poda, ok? Isso não existe. Ah, pra que você poda entender. Não, pra que você possa entender. Se você tem o seu computador em português, se você tem o pacote do Office em português, Word, Excel, o que seja, você já deve ter percebido que quando você vai salvar um arquivo, ok? Eu já falei a palavra, salvar, a gente não guarda o arquivo, ok? Porque a gente salva o arquivo. Salva o arquivo na pasta tal, salva o arquivo no diretório tal. A gente não fala guarda o arquivo no diretório, a gente salva o arquivo, beleza? Porque em espanhol você fala guardar el archivo. Em português a gente fala salvar o arquivo. Falando de guardar, de salvar, eu lembro do inglês também, tipo save money, a gente não fala salvar dinheiro, ok? A gente não salva dinheiro. A gente junta dinheiro, a gente guarda dinheiro. Eu tô guardando dinheiro pra uma viagem, eu tô juntando dinheiro pra uma viagem. Ou também eu tô economizando pra fazer uma viagem. Outra coisa também é essa situação. Vamos supor que você tá numa, não sei, você tá conversando com alguém, tá numa reunião e tem alguém conversando muito alto do outro lado. Tá com o volume da televisão muito alto, ok? Fazendo muito barulho. Mas você não conhece tão bem essa pessoa. Então você não quer chegar lá e falar, ei, baixa o volume aí. Mas você conhece alguém que conhece muito bem essa pessoa. Então você pode pedir, olha o verbo, pedir pra alguém, pra alguém, ei, você pode falar com ele pra baixar o volume. Então a pessoa vai falar, deixa que eu peço pra ele baixar o volume. Deixa que eu peço pra ele baixar o volume. Ok? Do verbo pedir. Eu peço pra ele. Ou também se alguém vem me pedir um favor e eu falo, cara, eu não posso fazer isso pra você agora, ok? Não posso fazer isso agora. Peça pra outra pessoa, ok? Peça. Então, em hipótese alguma, você vai falar pida, ok? Porque isso é um erro grotesco em português. Você não pode cometer esse erro, ok? É um erro que tem brasileiros que cometem e quando alguém comete esse erro, as pessoas se assustam. Sabe aqueles erros que são inadmissíveis? Bom, esse é um erro inadmissível em português, ok? Pido, pida. Não fale isso. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Vou deixar pra vocês aí alguns links aí nos comentários também, com outros vídeos e eu recomendo que você veja a playlist sobre outros erros que as pessoas cometem falando em português. Veja esses vídeos e é muito provável que você vai estar cometendo muitos desses erros, ok? Se você já acompanha os meus vídeos aqui no canal, é muito provável que você já aprendeu como falar bem em português e você já não está cometendo esses erros. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa no comentário. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei, deixa no comentário. Ou também, se você... alguma palavra que você não aprendeu assim rapidamente em português e só depois que você se deu conta que estava cometendo esses erros, deixa também nos comentários porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, beleza? Então abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho